O preço das passagens de ônibus interestaduais e internacionais será reajustado em 2,7% no próximo domingo, 1º de julho. A medida vale para percursos com mais de 75 quilômetros e foi autorizada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O reajuste é anual e leva em conta a distância da linha, os impostos sobre o setor e o tipo de serviço. As informações estão na internet.